Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Denise Pupato e Márcia Correia. Amigo ouvinte, o programa Evangelho e Vida de hoje vai abordar o capítulo 11, Amar o Próximo como a Ti Mesmo e o item 10, que tem como tema a importância do amor. Eu, Denise Pupato e Márcia Correia, vamos conversar um pouco a respeito de um tema que nos parece muito simples, muito usual na nossa vida. Falamos muito de amor. As nossas reflexões hoje são para que possamos experimentar em nós esse amor de fato. Experimentamos em nós e podemos doar ao outro. Será que nos amamos, nos cuidamos? A pergunta é, o que é o amor para nós? Verdadeiramente o amor. Ainda somos muito confusos nessa área. Confundimos muitas emoções. Muitas vezes é mais fácil falarmos de amor do que aquelas emoções mais difíceis para nós, não é? Será que é fácil amar? O que seria amar no sentido que Jesus nos deixou? O que seria amar no sentido que Jesus nos fala de amar é um sentido que serve para todas as situações. É um sentido amplo, um sentido de amor profundo, de um amor que se alegra, inclusive com as ofensas. Tem um trecho que Jesus fala sobre isso, é no Sermão do Monte, em que ele nos convoca a amar que devemos nos alegrar nas ofensas. Mas como assim? Será que é simples? Por que Jesus nos diz que é para nos alegrarmos na ofensa? Jesus é o nosso modelo. Se ele nos serve como modelo, será que é possível chegarmos ao ponto em que Jesus fala para nós através do amor? Se ele é modelo, eu fiquei pensando, né, amigos ouvintes, quando um professor coloca na sua sala de aula um modelo para que os alunos copiem, um modelo de um desenho, um modelo de um texto, seja lá qual for o modelo, ele sabe que aqueles alunos, se não todos, a maioria, se não de forma perfeita, mas na forma que é possível, irão copiar esse modelo. Nenhum professor irá colocar uma imagem para uma criança, lá do prézinho, lá do início, de uma imagem que ele não pode fazer. Certamente essa criança diria para ele, eu vou fazer do meu jeito, tá? E eu acho que muitas vezes nós repetimos essa frase, porque somos crianças ainda muito imaturas nesse nosso desenvolvimento espiritual. Ainda precisamos ter muita consciência daquilo que vivenciamos, daquilo que sentimos e daquilo que doamos para os outros. De que forma temos feito isso? Mas já temos uma certeza, somos capacitados para esse amor. Que amor é esse? Logo no início desse item, há nas instruções dos espíritos, a lei de amor. Nós temos, meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio, amai muito a fim de ser desamados. É tão justo esse pensamento, que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou seja, somente o amor é capaz de diminuir, de abrandar, de consolar as nossas tribulações, as nossas dificuldades, as nossas provas. Nós já sabemos que toda dificuldade nossa, as dificuldades pelas quais passamos, cada sofrimento está ligado a uma dificuldade nossa, alguma deficiência nossa que deve ser corrigida. Para cada sofrimento, uma virtude que precisa ser despertada. E o que nós precisamos fazer? Eu iniciei dizendo que precisamos olhar para isso e pensarmos no auto-amor. O que é o auto-amor? É o egoísmo? É o sentido de que eu tenho que olhar para mim primeiro do que para o outro? Não. Porque se eu não cuidar em mim, de cuidar nesse sentido, de olhar para aquilo que eu preciso desenvolver, as virtudes que eu preciso iluminar, eu não vou conseguir lidar com a deficiência do outro. Eu vou sempre julgar, eu vou condenar, eu não vou ser compassivo com o outro. Eu vou exigir mais do que ele pode dar. Muitas vezes, quando percebemos uma dificuldade no outro, nós somos mais amorosos quando essa dificuldade diz respeito a uma que nós também temos. Aí nós compreendemos, porque bate em nós. Quando nós já temos uma consciência desperta. Porque muitas vezes sabemos que encontramos a dificuldade do outro de uma maneira que nós só vemos no outro. Ainda não iluminamos em nós, porque não desejamos. Nós temos que sempre lembrar que a lei divina está inscrita em nós. Nós trazemos elas dentro de nós. Tudo é lei. Tudo é lei. Nada acontece fora de uma programação divina. Tudo está coerente e correto. Nós questionamos muito, mas se nós aprendermos a amar, todas essas dores, em algum momento, irão desaparecer. E amar, diz aqui ainda no Evangelho, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que a cabrunham seus irmãos para suavizá-las. É sempre uma convocação de você olhar para você mesmo, de sermos semeadores. Será que essas palavras todas já encontram ressonância no nosso coração? Será que tudo isso que nós estudamos no Evangelho já encontrou no nosso coração uma terra boa, uma terra que brota amor? Mas nós também somos semeadores. E muitas vezes semeadores rigorosos. Nós queremos divulgar através das nossas ações e das nossas palavras, e muito mais pelas nossas palavras, não é, meus amigos? O amor. Mas nós não temos paciência quando essa semeadura encontra pedras, espinhos. Nós queremos encontrar terra boa. E cada um no seu tempo. No livro Amor Imbatível, o amor de Joana de Ângeles, ela nos diz que o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa, fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Ou seja, quanto mais eu dou, mais envolvida em amor eu estou. E de que doação é essa que Joana está dizendo? De que forma é essa que Joana está nos convocando? Pois é, né, Denise? Como é que a gente pode falar de todo esse amor de Jesus? Como é que a gente pode colocar essa grandiosidade que a gente lê e estuda do amor de Jesus? Talvez, sim, primeiro, refletirmos como anda esse amor conosco mesmo, né? Ainda agora você falou do auto-amor, né? Do cuidar de mim. E é impossível a gente conceber cuidar do outro, levar esse amor ao outro sem que a gente faça esse movimento com a gente mesmo, né? Como andamos com esse auto-amor? Será que eu, antes de tudo, consigo efetivamente observar, treinar, exercitar esse exemplo de amor em primeiro lugar comigo mesmo? Porque a gente só dá daquilo que tem. A gente só oferece aquilo que efetivamente a gente consegue exalar. Se eu não possuo isso para comigo mesmo, como é que eu vou treinar e exercer isso com o outro? E Joana de Ângeles vem trazendo essas reflexões para nós e cada vez mais, né, principalmente na sua literatura psicológica, porque já foi tempo que a gente precisava que alguém nos conduzisse como cópias aqueles que fariam apenas copiando o seu guru, o seu mestre, o seu pastor de ovelhas. Agora, estamos numa época onde a gente está sendo convidado a efetivamente partir de nós e não mais apenas sendo guiados. Jesus como modelo e guia não é aquele que nos carrega pelo braço. Jesus como modelo e guia é aquele que nos torna conscientes, despertos. Então, falar desse amor de Jesus é iniciar, acima de tudo, o auto-amor. É interessante que a gente não para para pensar nisso, né? Como estou hoje? Preciso de prece por mim hoje. Como estão meus sentimentos? Aquilo que estou escutando, aquilo que estou vendo, que estou fazendo contato, está despertando que sentimento em mim? Porque se eu estou povoado de raiva, eu não vou oferecer amor. Se eu estou povoado de tristeza, de melancolia, de profunda reclamação e insatisfação, eu não vou oferecer amor. aquilo, eu posso até ter um movimento que não será autêntico. E Jesus está falando do movimento autêntico de amor. Então, o quanto que a gente está atento a nós mesmos, a nossa saúde, aos nossos movimentos, aos nossos sentimentos, àquilo que a gente exala. Hoje, no caminhar do meu dia a dia, que tipo de emoção eu exalo. Porque sabemos que o amor é a emoção, é o sentimento mais sublime, é a emoção transformada em sentimento superior. Se eu sequer me dou conta das minhas emoções básicas, como é que eu vou fazer isso a nível de amor? E é por isso que a gente confunde tanto amor com situações e emoções do dia a dia. com o desejo, com estar apaixonado, com aquilo que ferve dentro da gente. E a gente vai com isso mudando o percurso do entendimento de amor. Então, é preciso que a gente pare, se perceba, veja que emoções estão circulando em nós, que sentimentos, que sensações, para que a partir de mim mesmo eu possa fazer movimentos de alcançar o outro. E que próximo é esse? Próximos que estão muito próximos de nós. A gente ainda fica muitas das vezes buscando próximos. Quando a gente está bem, exalando o verdadeiro amor, o próximo chega até nós, seja ele quem for. Mas, por enquanto, ainda estamos muito nos primários do próximo que está no contato físico. Então, ainda estamos no movimento de identificar e doar amor para aqueles que estão bem pertinho da gente. Nós, que somos pais, e não apenas porque somos pais, mas no contato da paternidade, da maternidade, muitas das vezes sentimos de que amor é esse que Jesus nos fala. Porque, na grande maioria das vezes e não na totalidade, quando estamos no papel de pai e mãe, sabemos que esse amor é o amor incondicional, é o amor que oferece sem ficar esperando a conta chegar. É o amor que exala. E exala por quê? Porque a gente já possui. Então, é preciso que a gente faça um exercício diário conosco de prece para nós mesmos, de identificarmos como estamos naquele dia e como precisamos melhorar, que sentimentos estamos cultivando, repetindo, oferecendo, de que forma estamos executando as nossas tarefas, seja elas quais forem, porque é nessa execução que a gente, por amor, oferece as melhores formas, porque é através do amor. esse era o exemplo de Jesus. Em tudo que ele fazia, ele exalava amor. Ah, podemos aqui dizer, né, Denise, ah, não somos ainda Jesus, mas sabemos que isso sim é a ideia de modelo e guia. Modelo e guia por quê? Porque ele já fez o percurso anterior a nós. Ele já cumpriu com esse caminho e por saber qual é o caminho, ele nos dá a bússola, ele nos oferece a dica de como chegar. Então, falar desse amor é enaltecer a vivência gradualmente, em primeiro lugar conosco, para depois ir oferecendo. No livro, o Evangelho, a luz, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Joana nos traz, né, que Jesus, o homem, fez-se o exemplo mais vívido do amor de que o mundo tem notícias. E por quê, né? Qual foi a experiência? Aí ela continua, submetido às injunções, porque passam todas as criaturas, a sua trajetória fez-se assinalada pelas mais vigorosas páginas de compreensão e brandura para com todos, exercendo autoridade, carinho, em perfeita harmonia, mesmo nas situações mais chocantes, sem perder o equilíbrio nem a afetividade. E por que que ele fazia isso? Porque ele as tinha, essas presenças dessa grandeza de sentimento habitavam Jesus, ele não pegava fora, porque a nossa dificuldade ainda é porque pegamos comparações e modelos externos e nos enquadramos a eles. E é por isso que ainda temos muita dificuldade de fazer na autenticidade. Ah, mas é um exercício? Sim, é um exercício. Quando nos oferecemos na tarefa, é um exercício. Entretanto, precisamos trazer isso para a rotina do dia a dia. É chegado os tempos de entender que a aplicação do amor é em tudo que fazemos. Na palavra que proferimos, no olhar que visualizamos, no som que escutamos, na interpretação que damos a tudo que chega até nós, seja o assunto que for, porque era assim que Jesus trazia as situações. Então, olhar nessa visão ampla e plena do amor de Jesus é, em primeiro lugar, vivenciar o amor. Ah, e como é que a gente aprende isso? Em nós, primeiramente. exercitando essa tarefa em nós. E ela continua, nesse mesmo capítulo, Joana diz assim, amar é abrir o coração sem reservas, encontrar-se desarmado de sentimentos de oposição, sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando das colocações que são apresentadas. Porque, sem dúvida nenhuma, na visão de Jesus, aquele mundo ao qual ele estava inserido, era totalmente fora dos padrões que ele compreendia, que ele acessava desse amor. Por quê? Porque, como um espírito crístico, Jesus tinha um olhar muito mais pleno, muito mais abrangente e, sem dúvida nenhuma, muito mais compassivo. Quando Denise retrata, né, o exemplo de Mathieu Ricard estudando no livro do altruísmo, ela está trazendo para a gente, e é o que o cientista traz para a gente, as mudanças que acontecem dentro do indivíduo quando ele se coloca numa posição altruísta. Ah, mas então eu tenho que abraçar uma causa lá longe para verdadeiramente ser altruísta? não, vamos tentar entender essa prática do altruísmo onde quer que a gente esteja, seja naquilo que a gente abraçou mais pertinho da gente. Lógico que felicidade é quando já alcançamos que não existe a divisão de países que saem de planetas, somos todos um. Somos todos um é uma ideia de universalidade que um dia chegaremos nela, mas agora é preciso que a gente tenha o hábito de fazer esse movimento esta revolução que é uma revolução interna de um novo olhar de uma mudança de paradigma não mais um paradigma competitivo não mais uma visão de mundo separatista aonde o que acontece na África não me atinge mais o que acontece no meu vizinho aqui ao lado me atinge sim assim como atinge aqueles que estão lá longe porque onde há dor onde há emoções ruins emoções de desgaste de sofrimento há uma vibração energética que atinge a todos nós e é por isso que doutor Bezerra de Menezes diz que apesar da sua condição não se afasta de nós aqui por quê porque ele entende que a tarefa dele está atrelada a trazer harmonia paz amor saúde para todos aqueles que ele convive que ele atua que ele está próximo e que um dia sem dúvida nenhuma nós teremos essa visão esse olhar mas hoje é preciso que a gente treine esse movimento aos próximos mais próximos porque isso é a vivência de Jesus Jesus não espera de nós grandes feitos Jesus espera de nós feitos autênticos verdadeiros profundamente do coração e quando João define Deus dizendo o apóstolo João diz que Deus é amor é a forma dele universalizar esse sentimento sublime em tudo e em todos e o dia que tivermos essa consciência sem dúvida nenhuma seremos muito mais felizes e assim meus irmãos é essa vivência do amor que desejamos para todos nós eu Denise e todos nós no planeta muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida tem tem p